E aí, gurizada! Muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao canal de vídeos aqui do Oficina Diego Velocímetros E fiquem em Canoas, Estado do Rio Grande do Sul Bora começar mais uma oficina mecânica? Bora lá! Temos aqui então o nosso Focus, nosso Focus da Airtek que prossegue a manutenção dele aí na sequência do vídeo passado Nós estamos encaminhando então agora para a remoção da bomba d'água dele Vamos virar aqui Para a remoção da bomba d'água dele Tá? A bomba d'água já está afrouxando aqui Tem que soltar a polia, né? Depois solta os parafusinhos dela Bacana! Tá fora! Aí assim que entrar a bomba d'água então Ele volta com o sistema de ignição, né? Com velas, com bobinas Bota as correias sem o sistema de ignição Que é mais fácil de girar o motor, né? Então facilita um pouco a vida Fluid freio já está de boa, né? Corpinho Tá tudo bem legal Então, montou a bomba d'água Montou a correia, tudo certinho Ele pode dar espaço no elevador aqui então Para um Voyage que já está aí fora com nós Enquanto isso ele vai lavando arrefecimento, né? Vai ficando aí gabarito Tranquilo? Bora lá então Um novo vídeo que se dá início E antes de mais nada Aproveita e te inscreve no canal Ativa as notificações do sininho Compartilha o vídeo aí se gostar, né? Nas suas redes sociais Isso ajuda bastante o nosso crescimento E deixa aquele likezinho básico aí também Se tu curtiu o vídeo Tenha certeza que tu vai curtir Sempre tem uma boa informação Para a gente compartilhar Algum procedimento, né? Resultado final da manutenção Sempre tem algo para ser compartilhado aí com vocês E quer trazer teu carro aqui Profissional de Diego Velocímetro E não sabe como? E-mail na descrição do vídeo, tá? Bota ali teu nome Telefone com DDD Os dados do carro Motor, quilometragem Se ele é completo, se não é completo E num texto breve Um textinho breve O que tu gostaria que fosse feito por ele, tá? E a gente te responde então aí com valores Forçamento Tudo bem certinho Tranquilo? É mais uma oficina mecânica Que já está no ar Aqui então a gente já vai removendo A bomba d'água, né? A polia dele já saiu fora aqui, ó Dá uma lavada nela Que está com oleosidade aqui por dentro E aí então ela Pula fora aí Entra uma novinha E boa O Lio, o dono já comprou Tá mandando pra nós Na sequência deve estar por aí, já Beleza? Olha um detalhezinho Bacana aqui, ó Demos um upgrade aqui Na nossa caixa C Né? Nossa Nossa veterana aqui já Arrumei o chicotinho dela aqui Que estava com problema Né? Tinha arrebentado um cabinho aqui Que com o tempo acaba por oxidar Né? Troquei os potenciômetros dela aqui também Que principalmente esse Que é o que regula a pressão da linha de combustível dela A pressão da bomba Estava com bastante mau contato Né? Taquei um pretinho nela aqui Confesso, tá? Uma ideia aí de repente Lá pra caixa Strom Né? Confesso que ela ficou mais bonita que aquela linha Tá? Um pretinho aqui Que ela também estava bastante enferrujada desse lado aqui Vou trocar esses parafusinhos Que já não apertam mais também Né? Parafusinho que faz rosca Tira uma, duas vezes Já não fica legal Então Vou botar os parafusinhos novos Certinho E a Próximo tempo livre agora Durante o dia É remover as buretas aqui Pra lavar elas, né? Já fica bem bacana já E a nossa caixa de centão Tá bombando novamente Olha aí, gurizada Chegou a bomba d'água aqui pra nós Estaladinha, né? Perfeito Só que aí repara Depois que os parafusos torquearam Olha aqui A bomba não gira Tá? É muito provável que o rotor dela Que é encostado no fundo do bloco Olha aqui Travado Tá? Por isso que em algumas ocasiões É complicado o dono fornecer a peça pra nós A gente joga a marca Né? Original Manakata, por exemplo Que a gente usa bastante Genuine, né? Enfim Mas aí chega isso aqui pra nós Olha E olha aí Uma bomba fora de padrão Já não serve pro carro Já vai atrasar o serviço Vamos ter que sacá-la fora de novo Agora sim, né? Nakata NKBA 02951 Tá? Não temos parceria alguma com a marca Mas é uma das Das três marcas de bomba Que a gente Curte usar aqui Tá? Nakata Takau Ou Genuine São bombas aí que a gente sabe Que normalmente não dão problemas, né? Mas é aquilo também Se der problema A gente já Já larga real Já, né? Então tá montando a polia ali Depois quando botar a correia É só Dar o torque nos parafusos, né? Porque ele tem a pressão da correia mais fácil A gente monta o reservatório aqui E testa a estanqueidade do sistema Não creio que vá dar vazamentos Mas É pra seguir o protocolo, né? Aqui por baixo, então As nossas correias Poli V Já instaladas, tá? Do compressor do ar-condicionado É uma correia elástica Né? As duas são originais O dono forneceu pra nós aí E olha aqui o pegão que tem aqui embaixo, ó Né? O preço que se paga aí Por rebaixar o carro Poderia ter detonado o compressor aqui E aquela chapa lá O Daniel tá tentando desamassar ela Ela tava pegando aqui, ó Na polia, tá? Então tá aí A sequência tá fechando aqui Volta a cobertura do paralama Né? Certinho Ó, já tá usando um filtrinho mano Olha aqui, ó Bacana Pode bater aí, Daniel Fica com vontade Perfeito Aqui então alguns códigos aí, ó CN15 6D314AA É a correiazinha pequena Que é elástica Então no compressor Aí temos Essa aqui eu já acabei de jogar no chão CN15 6C301AA Que é a correia maior Bombadagem que eu já mostrei antes pra vocês O C16134-1 da MAN Pro ar do motor WK612-7 Pro combustível E a princípio O CU2440 Pra cabine, tá? Tem o suporte do motor também Eu vou achar ele aí Já mostro pra vocês o código Aqui, ó O suporte então Que já tá No meio do curso dele, né? O novo Ele é com esses dentinhos ali, ó Totalmente pra cima Tá? Então ele tem Passa um dedo aqui tranquilo Embaixo Esse aqui já riou Código é 3M51-6F012-AK E o tensor aqui, ó Da correia Poli-V 3M5Q-6A228-AE Tá? Bacana E aqui, ó Uma nova ferramentinha Que a gente adquiriu Tá? Arprex Né? É uma pistola pra jateamento, ó Aqui tu colocaria o O óxido de alumínio Se não me engano É o nome E Ar comprimido, né? Pode jatear então As peças aí Pra limpeza Tá? Acabou de chegar pra nós, ó Comprei Tá? Tem nada a ver com a marca Modelo J3AC Tá aqui É fabricado no Brasil, né? Como diz ali Ó Pressão de trabalho 80 PSI Consumo de ar 10 PCM Tá? Vamos ver se for boa, né? Às vezes algumas Algumas tampas de válvula aí Aquela chapa, por exemplo Tem dentro da tampa de válvula Do motor Fire, né? Pra limpar ela com jato Aqui, direitinho Nos vídeos que eu vi no YouTube O pessoal, inclusive, utiliza areia nela Né? Uma areia fina, peneirada Lógico E funciona muito bem Tá? Mas areia é perigoso, né? Tem que usar máscara direitinho Qualquer produto, na verdade Máscara, EPI Sempre tem que ser utilizado Mas Se for uma boa opção Pelo menos quebra um galho aí Pra alguns servicinhos mais leves E o nosso Voyage 1.0 Tech Tá? É uma evolução do motor A111 Né? Acho que uma das últimas evoluções Que o A111 sofreu E ele ganhou, então, quatro bobinos Um anti-chama diferente Um respiro na tampa Né? Ficou bacana aí, por assim dizer Esse cara aqui, então É um 2013, se eu não me engano Ah, dá pra confirmar aqui pelo vidro Vamos ver se tem aqui como É, é um 2013 Tá? D13 Ele vai substituir, então, as correias O óleo E o filtro do motor O filtro de combustível lá atrás Vai trocar, então, o líquido de arrefecimento Bomba d'água Pastilhas e discos Assim como o fluido de freio, tá? Já temos as peças que a gente precisa aí Já tá na mão, certinho Aqui o Focus Tá trabalhando o arrefecimento, então Né? Tá legal Reservatório Meio manchadinho, mas ficou bem bonito Depois que lavou 66 graus é a temperatura da água neste momento Tá expulsando Ele não tá sujo, por assim dizer, né? Mas Vai entrar um Um coubezito bacana ali agora Conseguimos aqui, ó Um coube laranja Olha aí, ó Padrão Ford Agora Ford E GM, né? Ó Tem o rosa lá embaixo Que é um padrão Volkswagen, principalmente Volkswagen Audi Alguns outros Não me vem na cabeça agora Laranja, então Que é Ford E GM Temos o verde também Que é padrão PSA Amarelo Padrão Renault Né? Bacana Mantém aí Alguns produtinhos que saem mais A todo tempo Tranquilo? Então tá aí Vamos lavando o arrefecimento desse E trabalhando aqui do Voyage Aqui então Distribuição toda desmontada Né? Tem que bater um K90 agora aí Limpar Retentor aqui tá Tá ok Isso aqui na verdade, ó Dá pra ter uma ideia assim, ó Ele recebeu retentor novo Bomba nova Tensor E corredentada Tá? Ó Tudo original na verdade, ó Dentada com Titec Tá? Não está ruim Mas fazendo barulho O tensor Também tá com o rolamento perfeito Só que tá começando a jogar um Uma graxinha pra fora Meio natural, né? Tá aí Bomba d'água Original Volkswagen Olha aí Impecável a bomba, né? Mas tá fazendo ruído pra caramba Então não vou conseguir mexer ela agora Aqui Não vou ter como mostrar pra vocês Então a gente estima que essas peças aqui Tenham aí, vamos dizer, o quê? 15 mil quilômetros no máximo, de repente Né? Pode ser isso aí, mais ou menos Isso aqui é trava química Tá? Três parafusos do suporte Um aqui Um ali Um lá Este que tem a trava Fica dentro do compartimento da corredentada Tá? Então ele leva a trava química Esse aqui fica dentro Esse aqui fica dentro Fica dentro Isso aqui é tudo trava química Ó Esse pozinho Ó Parece que ele se quebra Tá? Parafusos de bomba d'água Tudo que fica dentro do compartimento da corredentada Sempre leva trava química Nós de costume botamos trava química Basicamente em quase todos os parafusos Mas tá legal Vamos faxinar o cara aqui agora Pra ele poder receber as peças novas Olha aí Vamos evoluir o nosso cara aqui em todos os sentidos Bomba d'água foi o Manakata NKBA 07630 A corredentada A caixinha da corredentada em cima aí, né? Qual é o código da gate? Esse aí 9013 9013 5X19XS Por X 19XS Ah, sim 9013 5X19XS Beleza? Então a gate vai entrar ali agora O tensor É um INA F570471 É o original Volkswagen isso aqui Tá? Só que ele substitui agora Esse tensor antigo aqui Que era com um ponteiro Tinha que aferir A tensão dele Esse aqui agora Você se repare Não tem ponteiro nenhum É 100% automático Tá? 100% automático É uma maravilha isso aqui Tinha que ter pra todos os carros Coloca ali Puxa o pino Tá feito Ele mantém a tensão Precisa pra correr Em todos os pontos aí Beleza? Então Vai entrar lá Um conjuntinho novo Já vamos colocar esse aqui já Uma travinha no parafuso Tá feito Beleza? Nosso EA111 Tá aqui então Com correia gates nova Tensor automático Bomba Óleo Motu Já desceu Tá lá as garrafinhas Perfeito A partir de agora A gente pode então Colocar ele pra funcionar Pela primeira vez Pra ver se tá tudo ok Perfeito É assim que tem que ser É E o Ford Zita Que já funciona Por conta própria Já Agora nós temos O aditivo laranja Da Colby Aqui ó Mantém a originalidade Né? Como eu já tinha mostrado Antes lá Então agora Dois litros Do long life Laranja Concentrado Vamos deixar ele Diluir essa galera Toda aqui Porque a gente tem que partir Pra troca do Filtro de cabine Dele lá dentro Aí já mata Esse lado de vez E o Voyage Aqui também Pra não passar em branco Né? Ali ó Descomfremax Já tá montado Desse lado Esse lado aqui também Já montou Vai conferir Os respectivos Empenos Certinho Aí já monta As pastilhas Desce ele Enquanto faz O arrefecimento Dele E já vai trocando O fluido de freio Junto Olha aí ó Que espetáculo Pronto Pra receber o ATF Aqui o último Dos filtros Então De cabine Do Focus Já tá trocado Aí o arrefecimento No nível Perfeito Tendo um reservatório Queimado aqui em cima Né? Manchado Na verdade Mas Bacana Adjetivo na cor Original Muito legal Temperatura em 69 graus Tá? Só botar os tapetinhos Aí de volta Aqui que a gente usa Pra se ajoelhar em cima E boa Tá? Bora cadastrar o carro Daqui a pouco o dono Tá aí pra levar ele embora E esse aqui Por assim dizer Já tá concluído Olha que funcionamento Liso Desse cara aqui Liso Tá? Motor Sem barulho Sem nada Pra você ter ideia Esse motor aqui Ele tem 134 mil quilômetros registrados no dom E ele não tem Nem borra Aqui dentro Tá limpo Um leve Vernizinho Tá? Agora lógico Ele tem umas marcas Ali De vedação Né? Não sei se ele já foi Aberto Enfim Mas tá Impecável Tá? O corpo de borboleta Tá limpo também Não precisou limpar Tudo de freio Agora então Espetáculo Embreagem Sangrado Tudo perfeito Pronto pra receber Daqui a pouco Então o aditivo Rosa Então né? E aí fecha a conta Pra ele Tá? Então concluiu o arrefecimento Esse aqui vai entrar Com um vaso novo também Vai ficar bem legal Tá recém 86 graus Né? Hoje tá difícil De esquentar os caras Nosso ventilador Tá encostando O defletor de calor Do coletor de escape Dino aqui Tá? Esse carro É muito provável Que tomou uma porrada De frente né? Porque o para-choque Tá todo avariado E acabou jogando O conjunto Um pouco pra dentro Aqui ó Que tá pegando aquilo ali Importante o dono Resolver isso aí De uma vez Porque senão Vai trazer um problema Sério aí pro ventilador Podendo fritar O motor dele aqui Os linchados prosseguem Tá? O cara tá limpo Na verdade Tá legal O passeio de cheque Sai todo esse aditivo Pra poder entrar o novo Fala senhores Prosseguindo Sem dúvidas Mas a gente começa ali Ó Vamos virar pra lá Quero mostrar aí Alguns Recebidos Do mês de setembro Tá? Vamos começar aqui Filtros GT1 Tá? Na maldade ainda Os caras mandaram aqui Primeiro um de azeiro ainda É um GT1 TA303 Tá? Parece um filtrinho Bem bacana Confesso pra vocês Que eu não conhecia A marca Conheci ela Lá na Autopark Tá? Então eu conversei com o pessoal Né? Enfim Eles ficaram de mandar Algumas amostras pra nós E de fato Chegaram alguns aqui Né? Parece um filtro Bem construído Né? Ele vem Intitulado aqui Como produto original Né? Então eu não sei dizer Se de fato É um produto original Que tem aqui dentro Ou ele segue O padrão original Do filtro Tá? Então Vamos ver a respeito Né? Nada que alguns testes Aí não Não comprovem pra nós Aqui por exemplo O T01 704 E aí ele vem aqui Como conversão Né? A MAN Por exemplo Tá convertido pelo W7 Multi 3.4 Barra S Tá? Seria um filtro Ford Por assim dizer Filtro universal Ford Se não me engano Pega até Fiat também Achei bacana Que vem Isoladinho Né? Ele é muito Parecido Com um filtro Fran Na verdade Tem esses detalhezinhos Aqui bom pra pegar Né? Pra tracionar o filtro E pra dar o aperto Tá? Então é um De repente Uma boa opção De filtros Aí mais pra frente Né? A gente sempre Mantém preferência Aí Por Quatro marcas Tá? Manfilter Fran Mali Ou a Engist Tá? Que é Alemã Mas Não custa testar Né? Já dizia o Velho sábio Aí Aqui Nosso Grande amigo Marcos Chess Mandou pra nós Um brinquedinho novo Dele aí Né? Primeiro Eu vou começar Por esse aqui Aqui nós temos Uma pinça Pra captura De secundário Tá? Uma garrinha No caso Pra cabo de vela Né? Que pode ser usado No Raven 3 Por exemplo Ou aí Qualquer outro Ociloscópio Né? Pode ser usado Pra você ter ideia Até mesmo Com esse adaptador Aqui No PDL Pra você ter ideia Tá? Que é outro padrão De conexão Aqui Tipo Um RCA Vamos dizer assim Então muito bacana Né? Uma garrinha Que vai facilitar O Raven 3 Ele vem apenas Com aquela pinça Né? Pra captura Embubina a cop Então a garrinha Mais prática Né? Tu deixa preso No cabinho de vela Pode ficar Mais confortável Aí pra trabalhar No osciloscópio Muito bacana Então Tá aqui Um cabinho Bastante comprido Né? Aterramento Conector Show de bola E aqui ó O novo Transdutor Lá da Chez Transdutores Então Que é um 3 em 1 Tá? Aqui nós temos Ressonância Né? Vai rosquear ali Por exemplo A pontinha Ressonância Temos Uma opção Ligando os adaptadores Aqui no caso Né? Temos uma opção Pra escapamento Tá? Pra escapamento E também Transdutor de vácuo Tudo Em um único só Componente Então a gente tem Três transdutores Né? Isso aqui De repente É que Pra tu por exemplo Aí que começou Com a tua oficina Agora Comprou um osciloscópio Zinho aí Né? Pra começar Um Ravem 3 Um New Tecnoscópio Um Rantec O que seja E Quer começar a trabalhar Então com Transdutores Não tem muito dinheiro Pra investir Pode comprar um 3 em 1 Então aí Né? Outra oficina é pequena Não tem tanta demanda Pode apostar Num único transdutor Que tem três funções Né? Isso é muito bacana Então a gente também Vai botar ele em utilização Aí em prática E a gente mostra pra vocês E Aquelas Balinhas adoráveis Aí né? Que sempre vem Nas caixinhas do Chess Aí ó Muito bacana Tá? Tá aqui Aqui então ele vem Informando Né? O que tem dentro Da caixa No caso Ó Transdutor de vácuo De escapamento E ressonância Tá? Show de bola E aqui nessa maleta espiã Então pela Motorforte Né? Aqui vai completar Lá o kit do Chess Tá? Aqui pela Motorforte Então Joelson lá Mandou pra nós Vários Transdutores Né? Tem transdutor aqui Que eu confesso Que eu nem sei Pra que que serve Mas A gente começa A pegar a mãe Aí né? Na sequência Tá? Aqui ó Tem um TVA Transdutor de vácuo Na admissão Né? Aqui tem um ressonância Aqui Tem mais um TVA Com um adaptador Maior Aí ó Pra pegar Servo Freio Por exemplo Né? O vácuo No servo freio Aí tem aqui Alguns adaptadorzinhos Aqui tem mais uns cabinhos Ó Cabo prolongador Cabo pra cada Transdutor Né? Pra não ficar na mão aí Poder usar todos ao mesmo tempo Aqui tem um cara Aqui tem um cara grandão Ó Esse aqui é um TCP Vamos traduzir isso aqui Porque eu confesso Que eu não sei ainda O que que é o TCP Tá? Mas vem vários adaptadores Aqui ó Regulador de pressão Muito bacana Algumas mangueiras Né? Muito top mesmo Achei muito legal Essa maleta O acabamento O acabamento Das ferramentas Né? Muito top mesmo Bacana aí Ver que o pessoal Acredita no nosso trabalho E aposta na gente Né? Então aqui ó Motorforte Lá do Joelson Tem canal no YouTube Tá? Bota lá Motorforte Recomendo Chess Transdutores Também com canal no YouTube Né? O Marcos Chess lá Os caras aqui Muito gente fina Tá? Recomendo também E então a nossa GT1 Aqui pros filtros Vou utilizar esse aqui No meu Azeira Sem sombra de dúvidas E vou passando Um feedback referente Aí pra vocês Tranquilo? Beleza Nossos recebidos Então estão mostrados Né? Obrigado a todos Que enviaram aqui pra nós O Voyagezito Começa o procedimento De aquecimento Dele aqui de novo Pra terminar a limpeza Do arrefecimento Né? Ele teve que dar espaço Aqui ó Pra esse 206 Escapeid Motor TU5 JP4K Versão Flex Né? E esse cara aqui Ele está falhando Às vezes falha Às vezes não falha No Raven 3 Que tá ali dentro Ele acusou Uma avaria Referente Ao quarto cilindro Então aqui é o contrário Tá? Nós temos o primeiro cilindro Aqui e o quarto Lá na ponta Diz o dono Que já substituiu Velas de ignição Realmente Observe-se que as velas São novas Mas A vela do quarto cilindro Tem tipo um Pózinho Parece um grafite Aquilo ali Tem coisa errada Na bobina? Ah, olha aqui Tá comida por dentro Ali É verdade A bobina tá se desfazendo Então é muito provavelmente Que seja só um defeito dela Que o pessoal já Já apostou numa isolante também A gente pode testar ela Botando uns cabos de vela Ferramenta E pegando secundário de ignição Com osciloscópio Mas agora Neste momento Por exemplo O carro não estava falhando Tá? Mas Ao se ver pela situação Da bobina aqui Já é indiscutível Uma bobina nova Já se faz necessária De qualquer maneira Vamos tirar as velas fora também Só pra ver Se a aplicação da vela Tá correta Enfim Aquela olhada em corpo de borboleta O dono quer ver A parte de fluidos Óleo de motor Vamos Tirar a roupa Da bateria aqui Porque isso aqui Tapa o respiro dela Então é prejudicial Aqui pra bateria nova Vamos começar a trabalhar Esse aqui é um 2007 Com um pouco mais De 125 mil quilômetros registrados É fato que nós temos Um problema de ignição No nosso quarto cilindro Mas também não custa Fazer um teste de compressão aqui Pode ir aí, Daniel Beleza 15 bar Vamos pro terceiro Fogo nele Beleza Quase 15 e meio No terceiro Vamos ao segundo Segundo cilindro Pode ir Beleza Beleza Olha que show aqui Dois litrinhos Então do nosso Poube Long Life Já fazem parte Aqui do sistema Tá E na minha opinião O reservatório da Florio O reservatório da Florio Nesse modelo aqui É mais bonito Que o Genuíno O Genuíno é muito fosco Então ele não Então ele não aparece muito bem O aditivo Vamos dizer assim Agora o da Florio aqui Que é bastante cristalino É legal É bastante translúcido Muito bem Depois a gente vai mostrar Um detalhezinho ali Do reservatório Velho Que ele tá com sujeira Depositada no fundo E tá um tanto quanto Queimado Vamos dizer assim Passa o favor Daniel Queimado né Do etileno glicol Natural aí no sistema E lá dentro Olha que parece Tem mareia lá no fundo A gente vai mostrar Como limpar isso aqui Como dar um talento Nesse reservatório E deixar ele Bem mais aceitável No final das contas Tá Aqui lógico O dono optou Por botar um vaso novo Mas tem como melhorar O reservatório A gente mostra na sequência Aqui no Voyage A gente ainda vai dar Um paninho nele Aqui um silicone né Pra dar uma valorizada No visual Mas os reservatórios Novos Com aditivo E fluido No caso aqui ó Dá uma valorizada Incrível no carro Tá Incrível mesmo Perfeito Feijosito Foi autorizado Tá O que nós vamos fazer Por ele aqui ó Vamos trocar os dois Amortecedores Dianteiro dele Que o dono já reclama Amortecedores Bieletas Ruxas de barra Estabilizadora Pra suspensão dele Terminais de direção Em barras axiais Né Tranquilo E aí depois a gente Vai lavar o arrefecimento Dele aqui Entrar com um vaso novo Né Corpo de borboleta Vai limpar também Uma bobina de ignição nova Então Vamos seguir trabalhando Fluido de direção Dele tá bastante limpo E o do freio também Lá tem apenas 2% de contaminação Então não tem necessidade De substituir Tranquilo Vamos começar a desmontar O que se faz necessário Aqui o peijosito Já desce o óleo Tá O filtro também Já saiu fora aqui E já trocamos as buchas Da barra estabilizadora Dele também Tá aqui as duas buchinhas Nova Vaseline Bacana As belezas Daniel já arrancou fora Aqui também Os amortecedores vão demorar Um pouquinho pra chegar Pra nós Então tá tranquilo Esse cara aqui recebeu Balanças novas Aqui ó Porque as buchas dele E pivô Estão em perfeito estado Tá Mas ele tem folga Na barra axial Daquele lado lá Então vai entrar Um kit novo aqui Terminal E barra Mata a charada de vez Beleza? Tá aí Tá evoluindo Boiagem que é só Deixar ele esfriar agora Então Pra completar O nível aqui Do líquido de enriquecimento dele Legal Dá até pra pegar Depois que eu tenho O densímetro E mostrar como é Que ficou a proporção Olha aí ó Sem Completar o cara aqui ó Nessa proporção Nós temos aqui Menos 25 graus Um pouquinho menos De menos 25 graus Então Menos 22 Dá 40% de aditivo Dá menos 42% de aditivo aqui Vai completar ainda O reservatório Então 40% Tá de bom tamanho Uma proteção Até menos 25 graus Aí tá tranquilo A gente não chega A esse ponto aí Mas Tá seguro Aqui o cara então Já recebeu Filtro de combustível novo Filtro do óleo Já removeu Barra axial De terminal de direção Tá descendo o óleo 1040 pra ele Tá Total O óleo original dele Bacana Vai voltar as velas Na sequência Corpo já tá limpo Olha lá Tá um espelho Depois é só fazer A calibragem eletrônica dele Instala as velas Assim que chegar A bobina nova Entra com as bobinas Bater um limpo A TBI Tirar essa oleosidade também Vai botar o filtro de ar Novo lá Pro motor E o da cabine Que vai ali Também já troca na sequência Ele tá usando um filtro MAN aqui C2159 Tá Impecável Olha aí Parece até que nunca rodou Não tem necessidade de troca Não tem por que colocar Outro filtro no lugar Impecável Impecável Pro combustível Ele já tava usando Um SOGFI Que é o filtro da FRAN FRAN é original Peugeot Train Pro óleo do motor Sinceramente Eu não sei dizer Que filtro que era Mas enfim Substituiu O da cabine ali Dá pra ver Que ele tá sujo É mais natural Sujeiro pra aquele ali Mas esse aqui Provavelmente foi trocado Muito recentemente Então Não tem necessidade nenhuma De colocar ele novo Olha aí gurizada O que o nosso Fez Rosito vai receber Aqui Pra parte de direção dele Terminais de direção VMI 70 mil km Ou 2 anos de garantia Fantástico A qualidade da peça É muito boa A gente tem utilizado Bastante E não tem tido Nenhum tipo de feedback Negativo A gente tem aqui 33511 335112 Eu ainda não sei Dizer exatamente Qual é direito Ou esquerdo Ou direito e esquerdo Porque ele não vem Especificando na etiqueta Mas aí Dá pra acessar o catálogo E lógico Quando a gente tirar da caixa A gente sempre deixa ele Nas posições corretas Fica fácil A gente definir E aqui então As barras axiais Também Com a mesma garantia Sob código 680116 Tá E a barrinha axial Aqui já não tem Lado específico É o mesmo A mesma peça aí Pros dois lados Vem dentro do saquinho De boa Não tem erro Fazer Faz barriga Faz barriga O coxinho Que veio ao contrário Tá Então eu mostro Depois pra vocês Então a gente Pulou pro lado esquerdo Aqui E o lado esquerdo A gente se deparou Com o amortecedor Estourado Do lado direito Não tá Tá bom o amortecedor Então a gente vai trocar Só um né Daniel Pois é Ignorem É brincadeira O amortecedor Tá estourado Aqui do lado direito E aqui ó O coxinho então Do amortecedor Essa arruela Aqui ó Essa chapinha Reparem que tem Dois rebites ali Tá Dois rebites Essa chapinha Ficaria ali ó Igual essa Tá E aí depois Essa arruela Pegaria por cima aqui Porca Né E fecha a conta Algum mão suína Mexeu Por algum motivo Isso aqui saiu fora Ou enfim né Remontou com o coxinho Velho ou sabe-se lá Colocou primeiro Isso aqui Depois O coxinho por cima Foi virado aqui Na verdade Sim Ele usou isso aqui Como uma arruela base De baixo Que seria essa aqui Ó Teria que ter uma arruela Na verdade igual a essa aqui Pra ser a arruela base Tá Tinha essa Botaram isso aqui Montaram o coxinho Assim por cima Botaram essa arruela Que deformou toda E a porta E aí fechou a desgraça Por completo Tá Então agora Vai entrar Tudo certinho E vai ficar de boa Só que o coxinho Que veio errado Pra nós Tá aqui Os dois vieram Reparem aqui Nós temos Dois furos Né Duas roscas E uma rosca Tá E um pino guia O coxinho que veio Pra nós Veio assim Veio com O pino guia Onde tem uma rosca Só E não aqui Onde deveria ser o outro Tá Então se a gente Fosse colocar ele Assim Nós iríamos ter Uma diferença De distâncias Aqui ó Aqui a gente tem Uma distância Aqui a gente tem Outra Aqui é mais curto Aqui é maior Tá Mesma coisa Maior Mais curto Então se a gente Fosse colocar ele Desse jeito Acertando os lados Teria que ser invertido O lado do coxinho Nós mudaríamos O ângulo Do amortecedor Aqui ó Tá O ângulo do centro Do amortecedor Ele ficaria mais pra frente Ou mais pra trás Por exemplo Porque se a gente Alinha Se a gente criar Uma linha Por exemplo Uma linha reta Aqui de pino a pino Tá Tem que ter aqui Mais pra trás Um pouquinho Mais ou menos A distância Esse Se a gente pegar O centro desse furo Não fecha com o centro desse O centro desse Por exemplo Ficaria na borda Desse aqui Então dá Por isso que ele tem Essas diferenças De tamanho aqui Tá Isso define um carro Com direção hidráulica Ou sem direção hidráulica 1.0 No caso Que é a versão Ou 1.4 1.6 Tá O correto pra ele É esse aqui Onde está os dois furos O pino Tá E não esse aqui Esse aqui é mais específico Do 1.0 Então Vai ser substituído Um deles Já veio Correto Nosso fornecedor Não tinha os dois Ó E aí fechou então Certinho Este aqui Pro nosso lado Esquerdo Tá Esse coxinha aqui É o velho Do lado direito Pode ver que o pino Só muda A posição Tranquilo Tá aí Esclarecido Vamos então Montar o nosso lado esquerdo E esperar chegar o coxinha Do lado direito E se a gente entrar No raciocínio aqui Nosso amortecedor Então do lado esquerdo Tá condenado Tá Coxinha condenado E visto Mais do que nítido Que foi montado errado Tá Nítido Olha o semi-eixo Olha o semi-eixo Do lado esquerdo Podre de sujeira Sem lubrificação Alguma Sem Abraçadeira Simplesmente Destacado Fora É complicado Parece que Quem andou Mexendo No lado esquerdo Exclusivamente Do carro Aqui Não tinha Muita habilidade Pra não falar Outras coisas Tá Então tranquilo Sugeri pro dono Que coloque uma Uma Trisetinha nova Aqui Vamos dizer Acho que seria conveniente Uma trisetinha nova Lavar bem a tulipinha Daquele lado ali Ver se não danificou Se não deu problema nenhum Ou uma tulipa E triseta nova Pelo menos Do lado esquerdo Aqui Talvez já seria Mais conveniente Bom senhores A princípio é isso A gente vai encerrar Essa oficina mecânica Por aqui Porque acabou Que faltou peça Pro cara O coxilho não chegou A tempo O semieixo Desse lado aqui Nós vamos substituir Por inteiro também O dono já vem Reclamando de barulho A tulipa Tá muito feia Lá dentro Então tirar Mandar pro especialista Pra consertar Custo Tempo O tempo Vai ter que ficar parado Vou botar o semieixo Desse lado Então o novo Vai ficar Muito bom Com certeza Esse lado aqui Então já está Com o amortecedor montado Só o amortecedor A manga de eixo está solta Ali ainda Fica só apoiada Pelo cavaletinho Lá embaixo Mas é isso aí A gente encerra Esse vídeo por aqui Peço então a todos vocês Que se gostaram do vídeo Deixem aquele likezinho Básico aí pra nós Compartilhar aí no Facebook WhatsApp Redes sociais Ajuda bastante O crescimento do nosso canal E se é novo por aqui Se inscreve E ativa as notificações E o sininho Nossas redes sociais Nossas redes sociais estão No box de informações O nosso Instagram E a nossa fanpage Segue lá E muito em breve Mais sorteios Pelo nosso Instagram Tranquilo? Um grande abraço E até o próximo vídeo Com a continuação Desse cara aqui E até o próximo vídeo